E nesse fim de semana tem a amazonense em disputa por cinturão. Adriano Balbi já venceu 10 lutas por nocaute e é considerado um dos melhores lutadores na categoria médio. Mas o atleta quer ainda mais. O foco agora é o cinturão do maior evento de MMA da América Latina. A trajetória de Adriano Balbi é um exemplo de superação. Ele que já foi morador de rua, hoje é um grande lutador do nosso estado. Já lutava antes de morar na rua, já gostava da luta desde pequeno. Mas por escolha própria, por atitudes indevidas, acabei morando nas ruas. E o incentivo realmente do esporte me fez voltar e rever alguns conceitos aí e ver que tinha talento para coisa. Hoje ele é considerado o terceiro melhor do Brasil na categoria médio. Já participou de vários campeonatos fora do estado e a última conquista foi em casa no Jacaré Combate. Uma disputa bem difícil contra o atleta Rubens Macula, que resultou nesse lindo troféu. É um atleta renomado também. Já lutou vários eventos de MMA aí. A gente lutou o Jacaré Combate, que é um grande evento que teve aqui em Manaus. E a gente lutou, foi uma luta de submixos, mas foi muito dura. E consegui conquistar o troféu. Mas o amazonense quer mais vitórias. Há quatro meses, ele vem se preparando para a próxima meta, que é conquistar o cinturão do maior evento de MMA da América Latina. A luta está prevista para esse fim de semana em São Paulo. O confronto será entre Paulo Borrachinha, o atual campeão da categoria médio. Para garantir um bom desempenho durante a disputa, o técnico Rian não pega leve nos treinos. Nessa última semana a gente trabalha o motivacional do atleta, aquela parte técnica, de fortalecê-lo psicologicamente. E a gente sabe que ele está no desgaste físico e emocional grande. Então é a época que o coach, a pessoa que está administrando a carreira do atleta, tem que estar mais próximo dele, dando aquele respaldo e resguardo técnico, vamos dizer assim. Força e determinação não faltam por aqui. Porém, uma das grandes dificuldades que o atleta sofre é a questão de patrocínios. Sabemos que o Amazonas é um celeiro de atletas de MMA, né? Os olhos do mundo estão voltados para a nossa região. Nós estamos, sim, carentes de patrocínio para que os nossos atletas fiquem aqui, representem a nós. Então seria interessante a gente fazer essa viabilidade, né? É de utilizar os recursos dos que estão lá em cima para ir motivando e ajudando os que estão lá embaixo, mas que tem muito potencial. Para que a gente não precise ir para Rio de Janeiro, Estados Unidos, para serem reconhecidos. Serem reconhecidos aonde eles nasceram. Sendo assim, a gente deseja que o atleta tenha um ótimo desempenho na competição. Tchau! 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 Tchau!